Bom dia, bom dia, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, hoje 19 de 11 de 2018 Depois do feriadão aí, né pessoal? Eu parei de trabalhar na quinta-feira, trabalhei quinta-feira que era feriado, aí fiz sexta, sábado e domingo, tá? Fomos pro litoral, fizemos umas arrumações na casa do pai lá, né? Ajudar ele lá, né pessoal? Bom, e aí, continuando aí, tá pessoal? O golzinho ficou aqui, ficou trancado o golzinho aí na oficina, conversei com o dono, senão eu tinha ficado aí na sexta-feira e tinha arrumado o carro dele, tá pessoal? Então a gente vai entrar aqui com a... deixa eu ver onde é que tá o sensor aqui, tá aqui, ó, pertinho do carro dele. A gente vai entrar com esse sensor aqui, ó, que é o sensor do radiador, que atraca o eletroventilador e desatraca ele, tá? Essa peça aqui tá estragada lá, tá pessoal? Ele disse que não, né? Mas vai saber, né? Não ia estragar aqui, né? Eu seria de muito azar, né? O cara pega o carro, anda só aqui no... na parte aqui onde é que não tem congestionamento, não tem nada, né? Acredito que ele tava andando sem saber, não tinha dado problema no motor, né? Só ele não chegou a subir a temperatura porque quando anda fica pegando vento no radiador e refrigera, né? Então tá aí, vamos aprontar o gol. Deixa eu virar aqui. O gol ali, né? Deixa eu virar de volta, senão fica no escuro. E é isso aí. Tá? Começando aí o Tudo de Oficina na Total Mecânica em Olhos d'Água, tá pessoal? Olhos d'Água, Taquara, Rio Grande do Sul. Deixa eu virar a câmera aqui e já mostro mais algumas coisinhas. Ficou a frente escura, né? Vai tá aí o golzinho. Vou esclareir mais aí. Tá? Então é só trocar a parte do radiador ali e nós trocar o reservatório e botar o aditivo. Tá? Hoje nós temos outro... outro... hot look, né? Fuscão aí do Pedro. Aí depois eu mostro o Fuga pra vocês. Esse aqui eu quero mostrar um pouquinho melhor pra vocês aí. Vai ficar bem legal. Trouxe pra fazer uma revisãozinha ali, tá pessoal? Algumas coisinhas assim, detalhes só, né? Pediu pra lavar o motor, tem um vazamentinho de óleo no motor. Tem... tem a hora de serviço ali, né? Tem um... um farol ali que eles... aquele arinho do farol ali, eles colaram. Vamos ver o que que nós fizemos, né? Ele é feião assim, ó, mas é proposital, tá pessoal? Fiquei bem... bem legal esse foquinho aí. Tá pessoal? Vamos ver se nós... essa semana mexemos na gaiola, que já faz tempo que tá aí parada, né? E outras coisitas mais, né? Eu tô montando o vídeo aí do... do... do meu Fusquinha, né? Mas não deu tempo aí, tava bem corrido aí. Não deu tempo aí, tá pessoal? Então vamos... terminar aquele ali. Nós estamos no trator aí do New Hollow ainda. Calma que vai sair o vídeo dele, tá pessoal? Ele prontinho aí. A gente tá gravando lá atrás. Quando eu vou lá atrás, eu gravo e tô guardando essas imagens e depois a gente vai revelar elas, tá? Tá quase pronto ele, tá montadinho já. Apareceu um desvazamento ali, mas depois vocês vão ver mais detalhado. Certo? É isso aí. O golzinho funcionando aqui, né? Bem... Tá pra armar o... o eletroventilador? Eu já armou uma vez. Acabou de ligar. Tá. Barulhão de vento, né? Tá aí tudo limpinho aí agora. Bacaninha. Botei um filtro de ar novo. Revisado aí, ó. Agora sim dá pra liberar o carro pro... pro... pro dono, né? Do carro, né? Agora sim ele liga e desliga. Antes chegava a 100 graus, a gente botava um... a gente botava um... um jump ali no... no... no interruptor aqui, ó. No fiozinho, né? A gente botava um jump aqui pra fazer ligar a ventoinha até nós limpar. Tá? Tudo certinho aqui. Aqui tem um parâmetro um pouquinho mais alto, mas o resto tá de boa, né? A temperatura do ar ainda tá baixa. Se deixar ele mais tempo ligado, ele vai... ele vai chegar. Já tá em 31, né? Acima de 40, né? Tá? A gente tá com o aditivo aqui... que a gente colocou aqui, né? No carro. E olha só a sujeira disso aqui. Olha só a diferença, né? Disso... pra isso. Vai dizer que não fica elegante o carro, né? Fica, né? Então tá aí. Esperar ligar mais uma vez. Serviço concluído, hein? Beleza? Aí é só entregar pro dono. E tudo certo. Continuando aí com o vídeo da semana. Semana aí nós temos... o cabeça de vaca aí, né? Ele carrega um... Ele carrega um... Uma caveira aí, ó. De vaca, né? Ou de boi, sei lá. Eu tinha dado a ideia pra ele botar uns brincão aqui assim, ó. Ia ficar 100%. Tá, pessoal? Aí tá o Fuquinha. É um... Um hat look, né? Tá todo lixado aí. É a moda, né? Acho que eu não faria isso no meu. Tá? Aqui ele botou... Apresentar o Fuquinha, né? Aqui ele botou um... Uma tranca com cadeado, ó. Bem legal. Aqui tem... Um ratinho saindo, ó. Show de bola, né? Tá o Fuscão. Aqui tem... Outro ratinho... Com ninhozinho ali dentro, ó. É um ratinho mesmo, né? Aqui ele tem... Um pelegão, ó. Um berrante. Dá a volta no Fusquinha aí, né? Aqui ele tem uma... Uma ferradura, ó. De cavalo. E aí tá o... O Fusquinha do... Do Pedro, né? Ó o ratoeirinho aqui. Nem vou botar o dedo ali, vai que... Olha pra ver se ele não tá te olhando, o ratinho, ó. Comendo um queijinho. Ah, que por dentro também, é. Ele deixou muito show esse Fuquinha aí. Aí, ó. Direção branca. Olha só, ele revestiu tudo com pelo de... Com couro de boi. Olha só que legal ficou isso aí. Ah, e um detalhe, tá? O banco é inteiriço aqui do Fuscão. Né? Ó, os forros de porta também tem os detalhes. Muito show mesmo, ó, pessoal. Aqui atrás, ó. O banco também, feitinho. Tá? Os tapetes dele é de madeira, que nem de... De barco, né? Deixa eu sentar aqui dentro. Aqui tem que arrumar essa maçaneta aqui, ó. Que ele revestiu também com... Com couro, ó. Ficou bem legal. Olha só lá, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Tá? Os puxadores tipo de Kombi, ó. Tipo orelha de boi, ó. Só que legal ficou, cara. Ficou legal mesmo. Tá? Porta-luva também, ele revestiu, ó. Um ossinho aqui, ó. Pra puxar. Como manopla. A manopla da... A manopla da... Da mudança. Olha só que massa. Aí, ó. É no osso mesmo, né? Aqui nós temos... Acho que é uma cabeça de uma águia, né? Eu acho que é um crânio de uma águia. Olha aí. Tá? Estrivo de cavalo. É tudo aí, ó, pessoal. Os botão aqui pra... Pra ligar aí, ó. Aí, ó. É um cartucho de 12. Acho que é de 12. De 12. CBC. Painelzinho tá bonito. Aqui ele também fez no couro também, ó. Ah, só por aqui, ó. Aqui não tem, ó. Aqui ficou legal. De couro, ó. Bem legal. Bem confortável, Fouquinho. Bem legal mesmo. Então tá aí, pessoal. Tá apresentado o Fouca do Pedro. Tá? O que que nós vamos fazer nele? Tem que trocar... Tem que arrumar essa maçaneta aqui que caiu, né? Tá ali ela em cima do banco, ó. Aquela lá tá quebrada. Então as duas maçanetas da porta a gente vai mexer. Essa porta aqui a gente vai ter que dar uma regulada nela, né? Tá. Então. Ó, tá um pouco pra dentro demais aqui, né? Então a gente vai dar uma olhadinha no que que a gente consegue mexer nela. Tem uma lista de coisas pra fazer, né? Aqui eles colaram o farol aqui, ó. Ele não consegue tirar, né? Se precisar trocar uma lâmpada. Então a gente vai fazer ele ficar certinho. Esse aqui já tá enferrujado, ó. Esse aqui é original, ó. Ele é de... É de metal isso aqui, né? Então a gente vai ver se a gente consegue fazer ficar certinho aqui. Tá? Tem que revisar o freio dele. Ele tem um vazamentinho aqui atrás. Tem um vazamentinho aqui, ó. Bem... Ele quer deixar sequinho o motor, né? Claro que todo mundo quer deixar sequinho, né? E... E aí nós vamos ver por que que tá vazando aqui, ó. Ele vaza de dentro do distribuidor, ó. Tá? Depois a gente vai dar uma investigada melhor aqui antes de lavar. Eu já vou lavar o motor, deixar ele... Certinho, né? Dar uma lavadinha nele. Não tá muito sujo não, tá? Ele anda mais em asfalto, né? Não pega muita estrada de chão. Não vai de boa, né? Então tá aí. Fusquinha aí é viajado, viu? Então tá aí. A gente já aproveita e dá uma olhadinha na sinalização dele pra ver se tá tudo certinho. Luz de placa, tudo... Tudo funcionando. Bom, tá aí o fuscão, né? E tem mais coisa pra fazer aí. Depois tem que olhar na... Na lista aí. Tá bastante coisa aí pra fazer. Ali ele fez um porta-revista. Deixa eu... A madeira ali, ó. Vai enfiando as revistas e as coisas atrás. Bem sacado as coisas do Fusquinha. Tá? Bem legal mesmo. Tá bem rebaixadinho na frente. Tá com roda... Taluda atrás. Olha aí. Tá show, né? Tá show mesmo, Fusquinha. Muito show. E aqui ele tem o bagagito, né? Feito com corda. Que é o que todo mundo tá fazendo aí. Fica legal. Então tá aí. Agora eu já vou mostrar. Eu vou lavar o motor. Primeiro eu vou dar uma olhadinha naquele vazamento ali. Botar uma luz ali. E... E ver direitinho ali. O que que... O que que tá se passando ali. A gente vai... De repente vai desmontar aquela distribuição ali. E aí eu mostro pra vocês. Enquanto... O Fusca do Pedrão... Fica secando lá no sol, né? Tá com a poupança virada pro sol, né? A gente tá com a caixa do Maveco aqui, né? Tá aí o grandalhão. Tá, pessoal? Bom, pessoal. Aqui eu não consegui a peça. De jeito nenhum. Tá, pessoal? Então eu tinha criado já... Com aramezinho mais macio. Pra ver se... Surgiu uma... Alguma coisa pra nós fazermos. Fazer aqui. E acredito que vai dar, tá, pessoal? Acredito que vai rolar aí... Uma... Travinha. Tá? Eu consegui um arame... De aço... Grosso, né? Bem mais grosso, né? Porque esse aqui só ficou... Folgado, no caso, né? Mais trava, pessoal. Não tem como... Como sair, tá? Aqui tem outro arame de aço. Mas é mais fino. Pode olhar aí. Então esse aqui já não vai dar. Por que que não vai dar? Deixa eu girar aqui. Porque ele fica folgado aqui, ó, pessoal. Ó. Fica folgado. Muito folgado. Se fosse um pouquinho não tinha problema, né? Mas esse aqui entra justinho. Ó. Justinho mesmo, tá? Então a gente tem que medir essa profundidade aqui. Pra dobrar e deixar ele encostando lá embaixo, lá. Do... Do... No final do furo. Tá, pessoal? E a gente fazer as dobras pra deixar essa engrenagem centralizada aqui, ó. Então a lógica é deixar uma virinha pra cá e uma virinha aqui, ó. E com o pininho dentro. Pra nós não... Ter problema. Pra nós não ter problema dele sair nem pra lá e nem pra cá. Tá, pessoal? E essa trava que eu vou fazer não pode cair também. Só que ela não tem como sair da engrenagem. Certo, pessoal? Então esse aqui é o... Eu... Fazendo isso aqui. O dono do carro, por esse dentinho tá lascadinho aqui, ó. Foi a travinha disso aqui que entrou ali dentro, tá, pessoal? Eu tô mostrando de novo porque isso já foi mostrado antes e a gente... E a gente... Ficou tempo aí parado. A gente tava tentando achar a peça aí, né? E a gente não conseguiu achar essa travinha. Porque ele é uma travinha que tu bota ali assim, ó. E clica ela aqui, ó. Tá? Original. Só que ela caiu. Essa caixa aqui, pelo que o dono do Maverick falou, tem em torno de 3 mil quilômetros só ela. Então ela não podia ter caído, tá, pessoal? Não podia ter caído essa travinha aí. Caiu e deu essa... Esse BOzinho aqui na... Na engrenagem que ela entrou aqui dentro da engrenagem, né? Entrou ali dentro da engrenagem, ó. E... Deu aquele dentinho. Como ele não tava fazendo barulho nem nada, o dono pediu pra deixar assim. Que daí... Pra ver futuramente ele vê se consegue esse casal de engrenagem aqui, ó. Né? Esse casal aqui. Pra ver se a gente troca futuramente. Certo? Aqui tem um vazamentinho no diferencial que apareceu. Tá vendo a manchinha lá? Pouquinha coisa, né? Mas a gente já conseguiu a junta, né? Ó. A gota formada aí. Tá? Então a gente vai tirar e já vai botar óleo novo aqui. Na caixa também vai entrar óleo novo. E vamos ver como funciona o bicho aí. Beleza? É isso aí. Ó. Virei que já tá acontecendo aqui. Já fiz a dobrinha, ó. Essa dobrinha aqui depois eu vou virar pra cá. Né? Vai virar lá pra cá. Vamos ver se não vai pegar em nada também, né? E essa outra ponta aqui, agora eu vou fazer outra curva aqui assim. E vou enfiar lá pra dentro lá. Encostar lá. E de repente lá eu vou dar uma soldinha no aramezinho. Deixar ele chatinho. Porque essa ponta também... Opa, não tá aparecendo. Essa ponta aqui também vai ser virada pra cá. Então não tem como ela sair pra lá e pra cá. Porque o aramezinho ali... Deixa eu ver se eu tiro, ó. Ficou bem justinho aqui, ó. Tá? Porque o arame, ó. O arame ficou com aquela pontinha ali, ó. Que vai ali dentro, ó. Ó. Pra eu ir mais longe aqui, né? Ó, a pontinha... Vai ali dentro. E a engrenagem tem... Quadradinho ali, né? Que encaixa. Beleza. Fazer mais a dobrinha ali, medir. E aí eu mostro pra vocês. Pronto. Na caixa do Maverick... Olha a engrenagem lá agora. Nós estamos vendo a engrenagem, né? Eu centralizei ela bem centralizadinha. Tá, pessoal? Acho que até eu tenho que... Deixa eu tocar um pouquinho aqui. Acho que ela tem que subir um pouquinho mais pra cima. Não, mas é ali mesmo. O centro dela. Tá? Então tá aí. Sobrou o aramezinho aqui, né? Então a gente vai... A gente vai... Colocar aí a... Vou tirar e vou colocar a travinha lá. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu consigo tirar com uma mão. Aí, ó, pessoal. Tirei a rabeta. É ruim que a gente não consegue filmar com uma mão só, né, pessoal? Olha aqui, ó. Ficou bem centradinho. Lógico que depois eu vou ter que dar uma limpadinha aqui, né? Passar um... Tá vendo como ficou a... A pecinha aqui? Acho que tá embaçado, né? Só que vamos ver se vai. Tá aí, tá? Eu vou marcar aí agora. Ver se eu consigo dar uma... Uma mão só, né? Ver se eu consigo dar uma aproximada aí. Aí, ó. Aproximou demais agora. Mas tá aí a chavetinha, né? Então, a gente vai dar uma entortadinha nessa parte aqui e nessa aqui. Beleza? Aí, vai dar pra ver direitinho. Tá, pessoal? Estão fazendo aí, né? A gente limou direitinho, deixou o quadradinho. Tem que fazer uma soldinha ali que eu já vou lá fazer. Pra ficar bem firmezinho isso aqui. Pra vocês entenderem agora, né? Deixa eu botar um pouquinho mais perto aí. Acho que deu pra entender, né? Ele tem o quadradinho ali, né? Fechou certinho. Agora, eu só dobro essa pontinha aqui pra cima, ó. Então, ele não tem como sair pra lá e nem pra cá. Porque no meio tem um pininho lá que fica segurando no eixo. Então, não tem como sair. Tá? Eu já centrei ele na... No buraco lá. Tá certinho. A outra engrenagem vai pegar certinho. Então, agora é só montar ela, tá, pessoal? Agora tem que fazer a limpeza. Tirar aquele olhinho velho que tá ali. Deixa eu voltar o zoom aqui. Eu me esqueci. Aqui, ó. Tem uma sujeirinha ali, ó. A gente vai limpar isso aqui. Vou passar um descarbonizante aqui. Onde é que pegou óleo, né? E montar a rabeta de novo, né? Botar isso aqui na posição certa. Isso é tipo um retentorzinho, né? O retentor vai lá depois, né? E aí, vamos ver se nós botemos essa maledeta no lugar, né? Acho que eu vou ter que tirar os canos aqui fora. Que eu tirar, eu tirei, cara. Mas saiu apertado pra caramba, né? Então, a gente vai soltar as duas surdinas aqui, né? Acredito que não seja tão ruim de fazer isso. Vamos tirar essa surdina. Aqui só temos dois coxinhos aqui atrás pra tirar. Então, não é uma sangria desatada, né? E aí, a gente bota. Aqui a gente vai ter que soltar também o cabo do freio de mão, né? A gente dá uma soltadinha nele. Depois a gente regula ele de novo. Vamos botar esse bichão pra rodar, né? Aí tá novinho aqui ainda, ó. A embriagem. Bem, foi usado muito pouquinho. Então, tá aí. Vamos fazer a limpeza. Aqui tá limpinho, né? Tem uma sujeirinha ali dentro, ali. Então, a gente vai limpar e depois a gente passa uma graxinha. Aqui pra des... Que vem o óleo pra cá, tá, pessoal? O óleo é atirado pra cá. Pra lubrificar, né? Mas a gente passa uma graxinha ali, né? Vamos ver se nós conseguimos botar tudo certinho, né? Aqui tem um sensor. Não sei se é sensor de velocidade. Deve ser sensor de ré. E aqui também sensor de ré, né? Aqui tinha dois fios ligados. Aqui, como eu não abri nunca essa caixa, né? Mas tem mais alguma coisa ou de neutro, né? Pode ser algum que indica neutro no... Ou indica as marchas, né? Acredito que não, né? Aqui tem mais outro lugar pra outro sensor, ó. Só que não tem. Depende do carro que tá sendo usado, né? Esse aqui não tá sendo nem usado, esse lance aqui, né? Então tá aí, pessoal. Vamos terminar o Mavericão, então. Do Maveric vai ficar nessa posição aí, tá, pessoal? Não vou entortar, que ficou meio compridinho. E eu não quero... Porque é um aramezinho dobrado ali, né? Amassado. Tipo forjado, né? Foi feito no martelo certinho. E não tem como isso aqui sair daqui, ó. Porque vai ter que passar por cima dessa barra de ferro aqui. Não tem. E ali também tá entortadinho, ó. Não tem. Ficou muito bom isso aqui. Centradinho. Top de linha, tá, pessoal? Ficou muito bom mesmo. Então, se encerra aí o pininho aí. Tá? Agora é só montar a caixa aí. E vamos ver o que que acontece. Tudo limpinho aí. Pra vocês verem, ó. Tá? Desbastei direitinho. Aqui também fiz a limpeza, ó. Antes tinha aquelas placas de sujeira, né? Com silicone já, né? Um filetinho pequenininho, né? Então tá aqui o resto das peças. Parafuso já escovei, né? Que aqui é padrão, né? Sempre a gente dá uma escovadinha. Tinha cola aqui, né? Tinha trava química. Aqui a gente já vai voltar com a trava química, né? Que nem ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tem uma trava química, ó. Mesma coisa que tinha nos parafusos ali. De baixo torque, tá, pessoal? Vamos botar de alto torque aí em alumínio. A não ser que seja prisioneiro, né? Aí até cabe. Tá? Última visão aqui da chapeletinha, né? Agora já limpinho aqui, né? Achei tudo limpinho. Já fiz um teste pra ver se não ia... Essa pontinha não ia raspar em alguma coisa. Mas não tem como raspar, tá, pessoal? Pode vir alguma dúvida aí de ficar desbalanceado, tá? Mas como tem rolamento aqui perto. Acredito que não, tá, pessoal? Acredito que não. Essa bucha tava bem aqui, ó, pessoal. Vou deixar ela onde é que ela tava. Tá a marca dela ali. Eu vou ter que dar uma olhadinha ali depois aqui dentro. Ver se essa bucha... Essa bucha entra em algum lugar, hein? Mas eu acho que não, porque... Essa bucha aqui, de repente... Essa bucha aqui, de repente... Entra a ponta aqui, né? Entra em cima e vai deixar rente aqui, né? Ela é fechada também, não tem porquê, né? A parte do cardã aqui, que entra, né? Ela veda no retentor e tem uma bucha que equilibra esse eixo aqui. Então, acredito que não vai... Esse pezinho aqui não vai... Não vai dar nenhuma trepidação aí na parte da caixa. Tá, pessoal? Então, acho que agora é só colocar e colocar os parafusos e dar o aperto. Chegou um material pra mim aí, com alguns produtos, né? E era pra ter vindo essa trava química de baixo torque. Então, vamos lá olhar, ver se tá lá. Bom, pessoal. Tudo limpinho aqui. Já passei uma graxa líquida. Que foi a que tinha chegado agora, né? Que eu tava esperando que eu tinha ficado com um frasco só. Pra experimentar, tá, pessoal? É da Black Brasil. Tá, pessoal? Uso profissional. Tá, tá indicado até pra rolamento aqui, ó. Tá? E o rolamentinho blindado, ó. Tá indicando aí pra... Pra usar. Lógico que a gente não vai usar pra rolamento. Isso aqui mais é pra maçaneta de porta. Que nem aqui que trabalha, ó. O conjunto aqui, ó. Já botei bastante graxa ali dentro, ó. Depois o óleo vai entrar aqui. E vai... E vai lubrificar isso aqui. Mas enquanto o óleo não entra, essa graxinha vai fazer a lubrificação. Aqui já tá limpinho, ó, pessoal. A caixa é nova, boa de trabalhar. Ali eu já dei uma lubrificada também. Tá, pessoal? E depois em cima aqui eu vou tirar essa borracha aqui, ó. Vou tirar essa borracha aqui e vou dar uma lubrificadinha em cima também pra ficar bem macia. Não era muito macia porque tá muito justa essa caixa. Não tem 3 mil quilômetros, tá, pessoal? Mas é uma caixa boa de engatar as marchas, só que ela é um pouquinho pesada, tá? Aqui também eu vou dar uma lubrificadinha nesse pino aqui. E aonde é que o rolamento desliza ali. Pra ficar 100%. Bom, aqui agora já tá com o silicone aqui em cima. Limpinho, né? Só colocar a tampinha. Testar as marchas aí. E deu pra bola. Aí a gente vai dar uma pausa aqui, né? Tá montadinha. Eu vou pegar no Fuga do Pedrão lá. Olha lá o Fuga lá. Cabeça de vaca lá. E... Eu tenho que tirar o distribuidor daquele carro lá e vou mostrando pra vocês. Tá? Isso vai ser os vídeos da semana. Já ficou montadinha, né? Cara, é muito boa de... De cambiar ela. Tá solta a caixa aqui. Não fica ruim com a mão só cambiar. Mas bem... Ficou bem macia, tá, pessoal? Lubrifiquei bem legal. Não sei se foi... Que antes era uma sensação meia... Parece que tinha pesadinha, né? Tá, pessoal? Agora eu vou dar um timer aqui na caixa. Ficou beleza o negócio, né? Então a gente vai dar um timer aí. Vamos pegar no Fuga do Pedrão, hein? O que eu vou fazer primeiro aqui? Vou puxar saco aí. Bem-vindo. Tá aí, ó, pessoal. Vou... Agora tá bem sequinho, né? Ficou bem limpinho, né? O fuscão. Ele tinha pedido pra lavar o motor. Não era aquela desgraceira toda. Mas tinha um vazamentinho de óleo ali, né? Então a gente vai tirar essa distribuição. Pra nós dar uma olhada nesse vazamento aí. Que tá dando na distribuição. Quer ver? Só de eu trazer ali de trás, ó. Eu tinha lavado. E eu dei uma tensão bem grande. Aqui, ó, pessoal. Quer ver aqui? Eu vou passar o dedo aqui. Seria na câmera, né? Vê só, né? Aí eu olhei lá o... Olhei o... O ponto. Tava certinho, tá? Não é... Não tinha problema de ponto, tá, pessoal? Bom. Aqui já dá pra ver que tava vazando o óleo aqui por dentro, né? Então a gente vai... Ver se desmonta aqui pra nós... Ver como é que... Como é que funciona aqui, né? Vamos ver as vedações aqui. Bem complicadinho isso aqui, tá, pessoal? Pra... Pra... Pra desmontar. Bem complicado mesmo. Mas a gente vai com um jeito aqui, né? Vamos ver se nós tiremos a mesa fora aí. E isso aqui depois tem que ser certinho, tá, pessoal? Não tem meia boca aqui, não. É isso aí. Pessoal, começando aí a... Hoje é quarta, né, Roça? Quarta-feira. Não, hoje é terça, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Ui. Tá. Bom, pessoal, abri aqui já dá pra ver a... O óleo aqui dentro, né? Isso aqui é da distribuição do Fusca do Pedro, tá? Dá pra ver bem o óleo aqui dentro. E... Olha aqui, ó. Um pedaço de carpete. Isso aqui é um carpete, cara. Isso aqui não é... É o filtro. Funciona que nem feltro, né? Mas não... Não é, cara. Não é o feltro que é pra ir aqui. Tá? A gente tirou a buchinha aqui. Deixa eu pegar a buchinha aqui. A gente tirou aquele carpete ali. Quando eu tirei o eixo, eu já vi que tava embolado pra um canto aí. Tava aberto. Por isso que tava vazando. Tá? Segundo o Pedro, ele tinha levado pra um conserto isso aqui, numa oficina. Tá? E os caras mexeram... Até vou ver com ele direitinho, mas eu acredito que cobraram dele, né? E acabou... E acabou aí... Não funcionando, né? Aqui tem um furinho de lubrificação, ó. Aqui, igual entra óleo aqui, né? Pra lubrificar. Ele tá meio entupidinho, já. Mas o óleo tava passando direto pra cima, né? E dava aquele vazamentinho chato lá, que pingava óleo na lataria do Fuca. Tá? Aqui tá o resto das peças aí, do distribuidor. É bem chato de fazer isso aqui. A pessoa tem que entender. Pra fazer isso aqui, a pessoa tem que entender, viu, pessoal? De ângulo, ponto... Tem que entender. Tirar e botar alguma coisinha errada ali. Não funciona mais. Tá, pessoal? Tô com um golzinho aqui. Esse golzinho... Esse golzinho de uma cliente nova, né? Primeira vez que o carro vem aqui. E... Eu tinha a ordem de serviço aqui. Tá aqui a ordem de serviço. E ela relatou pra nós... Pra nós trocar óleo e filtro. Pedal do freio... É, freio. O pedal fica duro. Tá? Eu andei com o carro, não notei nada. E barulho na roda dianteira direita, tá? Seria aqui. Aqui tem um barulho, tem uma pancadinha quando passa nos buracos, tá, pessoal? E desse lado aqui eu percebi barulho de pinça de freio batendo, tá? Interessante isso aí. Uma coisa que eu andei com o carro, eu queria comentar. Esses carros mais novos aqui. Até você, se tiver um carro desses aqui, que é 2012, eu acho que daqui pra frente, principalmente da Volkswagen. Nos outros carros eu não tinha percebido, mas nesse aqui a gente percebe que o sistema dele, quando tu pisa no freio, ele corta os bicos. Se tu tiver rodando com o carro e tu der uma freadinha nele, não precisa nem frear ele. Que acendeu as estopas de freio atrás, ele corta os bicos, mesmo andando, mesmo tu acelerando o carro. Ele corta, agora cortou a minha câmera aqui, né? Ele corta os bicos, no momento que tu tira o pé do freio, ele volta a acelerar o carro de novo. Isso tu pode estar acelerando o carro. É bem interessante. Isso é uma estratégia pra quando tu vem descendo uma serra, alguma coisa que tu vem com o pé no freio, ele corta os bicos e não tem consumo de combustível. Tá, pessoal? Meu espaço da câmera eu acho que tá terminando. Mas eu vou fazer aqui direitinho, vou tirar as rodas, vou ver tudo direitinho aí. E de repente nós já entremos aí e filmo mais coisas pra vocês desse carro aí. Feito? Vamos ver se vai dar tempo aí, porque tá terminando o espaço da câmera. Aí, ó, pessoal, contaminado, ó, bem contaminado. Tirei o flash da câmera pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver aqui agora, mas olha a sujeira que tá na tampa aqui, tá? Do freio. Isso aqui a gente tem que mostrar pra cliente, né? Aqui o aditivo também, ó. Eu enchi aqui já pra ficar mais rápido, ó. Vazio, ó. Vamos ver se vai dar tempo. Se cortar, porque terminou o espaço aí, pessoal. Vamos lá. Tá vendo aí, ó? Ó, peguei de novo. 0,5 na tabela, ó. Água pura. Tá, pessoal? Só pra deixar... A gente vai trocar o óleo dele aqui agora e depois a gente volta aí. Ah, tá bem sujo aqui. Não sei se vocês verem aqui, tá vazando, ó. Porque eu abri a tampinha e chegou voar longe, tá? Então a gente vai fazer uma limpeza aqui e vai trocar o cilindro. A rosa tá encomendando as peças. Tá? Aqui também está vazando. Só tem um ladinho do lado de lá que não tá vazando. Aqui tá vazando os dois e lá vazando um só. Vamos ver se dá tempo de filmar tudo aí que pode terminar o vídeo no meio. Tá, pessoal? Aqui eu tirei as pastilhas porque elas estão quebradas aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá quebrada a molinha, ó. Por isso que tá fazendo barulho, ó, pessoal. Acredito eu, né? Pastilha tá boa, ó, mas... O certo é trocar, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui esse lado, ó. Esse lado aqui tava quebrado também, ó. E a pontinha... Uma pontinha. A pontinha tava aqui dentro. Trancada aqui dentro. Quando eu tirar a roda aqui já deu pra ver que tava quebrado. Tá? As buchas da balança. Vamos lá pras buchas da balança. Tá pra terminar o espaço aí, pessoal. Tá? Aqui tem uma bucha de balança super estourada, ó. Ó. Bem estouradona. Claro que ela tava ali dentro. Eu enfiei a chave de fenda, ó. Pra testar mesmo. Dar um atrack. E essas da frente aqui que era pra tá boa, ó, pessoal. Ó aí, ó. A folga também, ó. Tá? Bem folgada aqui dentro. Então... Ele não dá aquela batida de ferro. Mas ele faz aquele... No carro, sabe? Tem barulho que a gente não sabe de onde é que é. É dessas buchas folgadas. Tá, pessoal? Depois eu vou fazer a prova... E aí? Tá, pessoal? Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal